Oi gente, tudo bem? E a receitinha de hoje é uma sobremesa de maracujá com três ingredientes. Super fácil e rapidinho de fazer. E ela é muito gostosa, refrescante. Já deixa aquele like e bora aqui pro vídeo. A gente vai precisar de dois pacotinhos de gelatina. Eu tô usando no sabor maracujá. Vamos colocar aí numa vasilha. Eu tô usando esses dois potinhos, gente, mas vocês podem usar uma vasilha só, tá? Pra dissolver as duas junto. Aí vamos colocar os 250 ml de água quente e até dissolver. E agora eu coloco 250 ml de água bem gelada. Dá uma misturada. Vamos levar isso aqui na geladeira pra endurecer aí por uma hora e meia, por aí. Enquanto isso, eu vou dissolver aqui mais um pacotinho de gelatina no sabor maracujá. Só que esse a gente vai usar pra outra coisa, tá? Coloquei aqui 100 ml de água quente e agora 100 ml de água fria. Vamos dissolver. E vou deixar ela aqui do ladinho um pouco. A nossa gelatina que foi na geladeira já endureceu. Agora a gente vai cortar ela em quadradinhos. Vocês podem tá fazendo com qualquer sabor de gelatina, tá? Fica muito bom com abacaxi, pêssego. Pronto. Cortamos aqui em quadradinho. Eu, a minha forma, gente, eu untei ela levemente com um pouquinho de óleo de coco. Aí você tira o excesso do óleo. Pode ser qualquer óleo. Aí com um papel toalha, tira o excesso, é só pra não ter perigo de grudar, tá bom? Aí vamos espalhar aqui os quadradinhos da gelatina que a gente cortou. Quem quiser fazer de sabores misturados também fica muito bom. Pronto, ó, fica assim. E agora, aquela outra que a gente dissolveu, nós vamos bater aqui no liquidificador com duas caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas, tá? E eu vou colocar, gente, meia caixa de leite condensado, mas é opcional. Se vocês não quiserem, não precisa. E atenção, quem colocar a caixa inteira, aí tem que colocar dois pacotes de gelatina, tá? A gente bateu ali, muito bem batidinho no liquidificador, e agora a gente coloca aqui por cima da gelatina em pedaços. Fica tudo de bom essa sobremesa, gente. Vamos levar pra gelar aí, no mínimo, quatro horas. A minha eu deixei de um dia pro outro. Agora eu passo a faca, assim, com cuidado pra poder soltar. E olha essa belezura, gente. Fica muito gostosa essa sobremesa. Lembrando mais uma vez, quem não quiser colocar o leite condensado, não precisa, tá bom? Eu coloquei porque eu gosto dela mais docinha. Ela fica muito cremosa, ela não fica aquela consistência bem durinha, sabe? Ela fica no ponto. Quem quiser também fazer numa travessa, pode. Não precisa ser assim na forma. Fica muito bom, gente. Pra essa época agora de festa, e no verão também, porque ela é muito refrescante. Olha que delícia. Fica muito cremoso esse creme. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixa o like, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus